As feiras do Centro Municipal de Proteção aos Animais que ocorriam nas terças-feiras na Praça do Imigrante e nas quintas-feiras no pátio do Centro Administrativo Leopoldo Petri passam a acontecer somente na praça. Mas ainda assim, os apaixonados por animais terão dois dias disponíveis para realizar a adoção. Uma experiência já foi realizada quinta-feira na Praça do Imigrante e o resultado foi considerado positivo. Quatro cães e três gatos conheceram sua nova família. Para adotar é preciso ser maior de idade, estar com os documentos em mãos e assinar um termo de responsabilidade. O processo é fácil, mas necessita de muito amor, principalmente após a visitação da feira.